ah Boa Floresta Eita Você sopego pro saiba? Veja que tá chegando aqui Chegou aqui? Calma... Calma... Segura... Segura... Cala, cala, cala. Aê, filho. Aê. Só segura ela. Aê. 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 Meu coraçãozinho, né, que tá? Deixa eu ver. Ó. Aê. Fiquei nervoso. Dá uma loba, vovó. Dá uma loba, vovó. Dá uma loba, vovó ali. Aqui, vovó que eu peguei. Aqui, vovó que eu peguei. Eita. Aê. 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 Aê.